Vem, meu menino vadinho Vem, sem mentir pra você Vem, mas vem sem fantasia Que da noite pro dia Você não vai crescer Vem, por favor, meu Deus Meu amor, meus convites Me adoro, meus adeus Vou te envolver nos cabelos Vem perder-te em meus juraços Pelo amor de Deus Vem, eu te quero fraco Vem, que eu te quero todo Vem, eu te quero todo meu Eu quero te dizer Que o instante de te ver Custou tanto penar Não vou me arrepender Só vim te convencer Que eu vim pra não morrer De tanto te esperar Eu quero te contar Vem, por favor, meu Deus Não devide Das noites que eu amparei Descomprete No escuro a te buscar Eu quero te mostrar As marcas que ganhei Nas lutas contra o rei Nas discussões pelo amor de Deus E agora que cheguei Eu quero a recompensa Eu quero a brinda imensa Dos carinhos teus E agora que cheguei Eu quero a recompensa Eu quero a brinda imensa Dos carinhos teus Eu quero a brinda imensa Eu quero a brinda imensa Eu quero a brinda imensa